A CIDADE NO BRASIL 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 Ela ensinou, eu também aprendi Ela também Então nós também fazemos parte Cantamos essas músicas de antigamente Não chega a ser música É história É história cantada Vamos adorar Jusé e a Maria Vamos adorar Vamos adorar E eu achei muito interessante Resgatar a cultura do lugar Isso veio, olha só, da mãe dela Da minha avó Da avó dela, passa em geração em geração Eu não conheci as músicas Aprendi com elas Eu acho Muitas músicas bonitas, mas muitas mesmo Porque agora Nós não estamos cantando mais Porque mais agora Eles se chamam mais as meninas Porque agora tem essas coisas tudo E hoje em dia Muitas pessoas que não sabem o que é coisa boa Antigamente, coisas boas Que isso é coisas boas Para a gente deixar para os nossos netos Eu não digo filhos netos, bisnetos E então eles acham assim Que... Ah lá Acho que a gente está fazendo aquilo ali como palhaçada Muitas pessoas falam que é palhaçada Então, portanto, hoje em dia Nós temos o grupo da pastora E tem o grupo das meninas Você sabe, tem o grupo das meninas também Porque é a quadrilha A nossa quadrilha É a dança É a dança de rua É as meninas É as meninas E as pastoras É a louvação É a louvação do menino Jesus E todos os flanclores A gente é convidada E da lua Cidade das conchas Vai da festa do sol na areia Arteza que lapida os homens E transforma a mulher em sereia E da lua Cidade das conchas Vai da festa do sol na areia Arteza que lapida os homens E transforma a mulher em sereia Nós somos um grupo organizado Vão, todo mundo vai Tem uma reunião, tá ali, entendeu? Quem não pode ir A gente leva o que aconteceu na reunião Pra pessoa, entendeu? Então a gente Eu acho bacana E eu acho que assim Quando a gente não puder Mais cantar Mais participar Os netos, os filhos da gente Vai participar E aí galera Contra o vídeo? Pô, ficou muito irado Tomara que eu estive 10, né? Tem uma menina de 10 que passar? É claro Só fica conversando Ah, sério Vamos lá, pessoal A raça toda tá de capa Tá doido, que galera safa A praia é só pelada, sá Que cavalada, brava Oh raio, que coisa de linda Um casal na ilha até o pé E aí Tá doido, que coisa de linda E ai jovem que eu tome E ai jovem que eu tome A praia é só pelada, sá Que coisa de linda